Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumina e zela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumina e zela e assim Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixa sem tecido Não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído, espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim